Naquela roça grande Não tem chuva É o suor do meu rosto Que rega as plantações Naquela roça grande Tem café maduro E aquele vermelho sereia São gotas do meu sangue Feitas sem ir O café Vai ser do rato Pisato Torturado Vai ficar negro Negro da cor do contratado Negro da cor do contratado Perguntem às aves que cantam Aos recatos de alegre serpentear E ao vento forte do sertão Quem se levanta cedo Quem vai à tonga Quem traz pela estrada longa A tipóia Ou o cacho de dendê Quem cabina E empaga recebe destem Foba podre Peixe podre Panos ruins Cinquenta angolares Foba podre Peixe podre Panos ruins Cinquenta angolares Porradas Porradas Refilares Porradas Refilares Porradas Quem faz o milho crescer E os lorajós florescer Quem dá dinheiro para o patrão comprar Máquinas, carros, senhoras E cabeças de pretos para os motores Quem faz o branco prosperar Ter barriga grande Ter dinheiro E as aves que cantam Os regatos de alegre serpentear E o vento forte do sertão Responderão Monangambe Monangambe Ah, deixa-me ao menos subir As palmeiras Deixa-me beber maruva E esquecer diluído Nas minhas bebedeiras Monangambe 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 Monangambe